Digimon, esse é certamente um dos primeiros animes a fazer sucesso aqui no Brasil e que ajudou bastante a popularizar o gênero anime, né? Através de suas exibições pelas manhãs na TV Globinho Pô, velho, que saudade da TV Globinho, cara, nunca mais vou perdoar a parte, não é verdade? Foi através do Digimon, lá no começo dos anos 2000, que eu aprendi que o poder da amizade e do amor vence tudo Sério, cara, aquela cena do pata-mão, o Digimon indo pra hoje Digimon, metendo pala ali no capiroto-mon, não me lembra o nome dele Mas enfim, cara, aquilo ali foi de arrepiar, velho, até hoje ainda não me lembro bem dessa cena E outra coisa que a gente também pode aprender com o Digimon é... Cálculo? Limite? Derivado integral? Duvida? Pois então assiste esse vídeo aí que você vai entender bem direitinho, eu vou mostrar pra você Sou só um cara que é matemático por diversão E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, o matemático por diversão E antes de vocês digam que isso aqui é clickbait, deixa eu só explicar aqui o contexto onde eu vi essa mistura entre matemática e Digimon Na verdade eu não, porque quem me mostrou isso aí foi uma amiga internauta, Jean Bidugamer, né? Que até me mandou o link do episódio do mangá, cara, e tudo mais E, velho, brigadão, cara, brigadão aí por ter dado essa sugestão de vídeo massa E antes de continuar, já queria pedir pra você, cara, já deixe o seu digi-like aí, tá certo? Se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder mais nenhuma notificação E compartilha aí com os amigos pra eles verem essa matemática divertida Onde você pode encontrar até mesmo cálculo em problema de anime, tá ligado? E se você tiver alguma sugestão de vídeo massa, cara, envolvendo matemática, diversão, alguma coisa bem diferente, cara Faz que nem o Jean Bidugamer, cara, bota aí nos comentários, se acerta que vai ser um prazer ler todos vocês, beleza? Certamente que sim Mas enfim, amigo internauta, vamos aqui ao contexto Nossos heróis, eles já estavam indo de sona em sona, né? Isso é bem característico do Digimon Vou lá na zona, ajudo os Digimon e vou pra próxima, tá ligado? E aí eles chegaram na zona onde o desafio era justamente passar por uma escola, né? É, pelo visto pessoal do Brasil que escola é visto como obstáculo, né? Aí eles chegaram na escola, entraram, aí viram os três professores Digimon, né? Os bichão afundão e tudo mais E aí eles passaram diversas provas pra eles E uma das primeiras provas consistia em resolver essa integral aí que vocês estão vendo na tela, né? O pessoal ficou todo mundo assustado, todo mundo doidão Mas aí o balista bom, cara, ele começou a soltar umas fumaça e tal E aí ele achou a resposta 2 Mas será que isso tudo foi sorte, assim? Ou ele realmente pensou, né? Será que ele fez algumas contas ali de cabeça? Calculou alguma derivada, alguma coisa malucona? O que foi que ele usou, cara? Então, amigo internauta, vem aqui comigo pra resolução que eu vou mostrar pra vocês agora Só bora! Bora! E amigo internauta, essa é a integral em questão, cara Você vê aqui que tem um limite misturado com integral com x menos 1 ao quadrado Negócio de doido, meu irmão Negócio aqui bem malucão aqui E quando a gente tem essas expressões que aparece um monte de coisa e tudo mais A gente pensa, poxa, mas como é que eu vou abrir essa conta? Como é que eu vou desenvolver? Assim, parece que eu não tenho saída nenhuma E aí você tem que olhar pros detalhes, cara Pros detalhes da questão Por isso que eu disse que essa questão aqui, ela é massa que só, cara Porque, olha só, tá vendo esse x menos 1? Eu tô querendo considerar um limite quando x, ele tende a 1, tá certo? Aqui tem o x menos 1 ao quadrado, mas Geralmente, quando a gente considera, por exemplo, um limite quando x tende a a, certo? De uma coisa do tipo x menos a E aqui você bota, sei lá, um f de x menos f de a Isso aqui é justamente a derivada no ponto a dessa função f Então, o que é que eu vou fazer aqui, certo? Eu vou tentar desvendar aqui quem seriam os meus possíveis f aqui, né? E percebe o seguinte Que esse 2 aqui, ó, x menos 1 ao quadrado Ele tá indicando que, na verdade, a gente vai ter que fazer isso duas vezes, tá certo? Uma vez com uma dada função f e outra com alguma outra, tá? E bem aqui, nós vamos ter o que? A gente tem uma função log, tá certo? E aqui é que é o grande problema, né? Porque aqui a gente tem uma integral zona bem doidona, tá entendendo? Um integral de 4 sobre raiz de T4 mais T mais 2 DT Eu não sei nem como é que desenvolve isso aqui Mas, felizmente, pra essa questão, não preciso saber Porque aqui a gente vai mostrar um truque bem genial Um truque bem miserável aí, como diria o nosso amigo Vegeta, né? Como vocês gostam de encher o meu saco E que visual é esse, amigo Ternalco? Seguinte, se você for ver aqui a integral A partir de um certo ponto fixo aqui, que eu chamo de A Até um ponto variável x aqui, de uma função E tu chamar isso de uma função fzão Então, pelo termo fundamental do cálculo A gente vai ter que o cara de dentro aqui da integral Ele vai ser justamente a derivada da minha função integral aqui Desse f maiúsculo, tá certo? Então, a gente vai usar esse bisu aqui justamente pra poder Simplificar e conseguir calcular essa integral com limite aí E resolver a questão, beleza? E um outro bisu bem interessante de você saber aqui também, amigo Ternalco É o seguinte O log de x, né? Aqui no Brasil, log significa logaritmo na base 10 Mas lá no Japão é diferente Esse log é o mesmo que o nosso ln Ou seja, logaritmo aí na base neperiana, tá certo? Engraçado, né? Que eu acabei descobrindo isso meio que por acaso Quando eu fui resolver lá aquele vídeo da integral do Moku no Hero, tá ligado? Se você quiser até ver Eu vou deixar aí no card pra vocês conferirem, beleza? Mas enfim, como é que a gente pode usar esses dois bisus Pra poder conseguir a nossa solução, tá certo? Então, o primeiro passo aqui É você fazer justamente esses bisus aqui Que eu falei, tá certo? Primeiro você vai definir o teu f de x Como sendo essa integral De 1 até x de 4 Sobre raiz de t à quarta Mais t mais 2 dt, ok? E aí, olha que interessante A gente vai ter que o f de 1 Ele vai ser o que? Integral de 1 até 1, certo? De 4 sobre raiz de t4 Mais t mais 2 dt Só que como essa integral Ela vai de um extremo até o mesmo extremo Isso aí é como se fosse a área de uma reta A área de baixo do gráfico Então, isso aqui acaba sendo o que? Tem uma primitiva zona lá Sei lá, eu vou chamar essa primitiva de a de 1 Menos a de 1 Não importa muito O que importa é que isso aqui vai ser igual a 0, ok? Então, é que a gente tem que o f de 1 Ele é igual a 0, beleza? E outra coisa aqui A gente vai chamar a função g de x Como sendo esse log de x, né? Que é justamente o meu ln E aí, o g de 1 Ele vai ser o log de 1 Que é a mesma coisa que 0 também, né? Então, as duas funções envolvidas aqui Elas são funções interessantes Porque tanto o f quanto o g de 1 Elas dão igual a 0 E aí você pode esconder esses caras aí No meio da expressão, tá certo? E aí, por isso que esse limite aqui Fica um negócio que parece bem cabuloso Do além, mas não, né? O fato é que esses uns aqui, né? F de 1 e g de 1 Eles estão escondidos E a gente vai justamente revelá-los aqui E aí vocês vão entender o porquê Dessa resposta aí Ela dá bem bonitinha Então, bora lá Muito bem, galera Então, aqui esse limite Ele vai ficar o quê? Ele fica o limite do x tendendo a 1 Aí esse log aqui Ele vai acabar sendo o quê? O g de x Conforme a gente definiu Dividido aqui por x menos 1 ao quadrado Vezes o meu f de x Só que aí o que é que eu falei, né? Esse x menos 1 aqui Com o limite do x tendendo a 1 Isso lembra muito derivado Então, eu vou reorganizar essa expressão Da seguinte maneira, tá? Isso aqui vai ficar limite do x tendendo a 1 Do g de x Dividido por x menos 1 Porque eu quero forçar uma derivada do g E f de x Dividido por x menos 1 Mas, para forçar aqui Eu vou ter que adicionar O g de 1 e o f de 1 Que são zeros, né? Então, eu posso escrever isso aqui Como sendo o limite Do x tendendo a 1 De g de x Menos o g de 1 Dividido por x menos 1 Vezes f de x Menos f de 1 Sobre x menos 1, né? Note que essas expressões são iguais Porque isso aqui e isso aqui dão zero, ok? Só que aí eu vou quebrar como o produto de limite, né? Limite do produto é o produto dos limites Então, isso aqui fica g de x menos g de 1, ok? Sobre x menos 1 Vezes o limite do x tendendo a 1 Do f de x Menos f de 1 Dividido por x menos 1 E aí, olha que legal, meu internato Esses limites, eles correspondem justamente A definição de derivada Justamente no ponto 1 Então, isso aqui vai ser A derivada Da minha função g no ponto 1 Vezes a minha derivada Da função f aqui No ponto 1, beleza? E aí, a gente vai calcular a derivada De cada um deles aqui, beleza? Então, vamos lá O g linha de x Ele é a derivada Do logaritmo, tá bom? E um fato bem conhecido É que a derivada do logaritmo Ela vai ser exatamente 1 sobre x, né? Você pode provar isso aqui Trocando x por 1 elevado A alguma coisa Aplicando regra da cadeia, tá? Mas, enfim A gente sabe que a derivada Do logaritmo é isso aqui Então, isso significa Que o meu g linha de 1 Isso aqui vai ser 1 sobre 1 Que é 1, né? E por outro lado O meu f linha de x Aí ele vai ser o que, ó? O meu f de x Ele é essa integral, certo? Então, se eu ver esse cara aqui Certo? De dentro Como sendo f de x A gente pode usar O bizu que a gente viu Na página anterior Tá certo? Para poder perceber Que esse cara é justamente O f de x, né? Pelo teorema Fundamental do cálculo Então, isso significa Que meu f linha de 1 Isso aqui vai ser O f minúsculo de 1 Só que o f minúsculo de 1 É só tu substituir ali O t igual a 1, ok? Então, isso aqui fica 4 Sobre a raiz de 1 elevado à quarta Mais 1 Mais 2 Esse cara no denominador É 4 Sobre a raiz quarta De 4 aqui Raiz quadrada, quer dizer E aí, isso aqui vai dar 4 sobre 2 Que é a mesma coisa Que 2, ok? Então, o g linha de 1 Ele vai ser 1 O f linha de 1 Ele vai ser 2 Então, isso aqui vai ser Exatamente igual a 2, né? Rapaz, e não é que o balista Muita mão acertou mesmo, né? O cara saiu ali Fumaçando e tal E conseguiu Copular a resposta, né? Mas Tá aí justamente explicado Como é que ele chegou Como é que ele teve Esse raciocínio todo, né? Pra poder chegar A essa conclusão E basicamente A ideia foi ver A integral Como uma função, tá? E esse bizu aqui De você ver A integral como uma função E ver isso aqui Como derivada, tá certo? Isso aqui Ajuda muito, amigo Muito assim Resolver problemas difíceis Porque na verdade Isso aí só é um disfarce No que você percebe Essa situação Você já percebe Que, pô Não tem problema difícil Aqui É só você usar O terámbito fundamental Do cálculo E aí O negócio é GG Tranquilo? O miserável é um gênio Então, amigo Ternal Se você gostou desse vídeo Aqui Assiste até o fim, cara Muito obrigado aí Pelo like Pela inscrição Aqui no canal Por compartilhar aí Com a galera, tá certo? Se você tem Outras questões assim Envolvendo cálculo Anime, matemática Alguma coisa Manda aí nos comentários Vai ser um prazerzão Resolver pra você Até porque Junta duas coisas Que eu amo, né, cara Que é anime e matemática Então, prazer maior Do que esse não tem Então, por esse vídeo Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus E até a próxima Valeu, pessoal Um abraço